O ator Michael Gamble, que interpretou Alvo Dumbledore na saga Harry Potter, morreu nesta quinta-feira, dia 28 de nove de 2023, aos 82 anos. De acordo com informações divulgadas pela família, o ator faleceu pacificamente no hospital. Abre aspas. Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gamble, amado marido e pai. Michael morreu pacificamente no hospital, com sua esposa Anne e seu filho Fergus, ao lado de sua cama após um ataque de pneumonia, fecha aspas, diz a nota divulgada pela família do ator. Gamble é um dos maiores atores britânicos, sendo aclamado por gerações. Ele começou a atuar no palco no início dos anos 60, mais tarde estreou na TV e no cinema. Entre seus papéis notáveis estão o líder psicótico da máfia em O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, de Peter Greenway, em 1989, e o idoso rei George V, em O Discurso do Rei, de Tom Hopper, em 2010. Gamble foi o segundo ator a interpretar Alvo Dumbledore na versão cinematográfica de Harry Potter. Ele encarou o papel em 2004, depois da morte de Richard Harris, em 2002. Ao todo, foram oito filmes da franquia desde 2018. Michael Gamble nasceu em 19 de outubro de 1940, em Dublin, na Irlanda. Filho de mãe costureira e pai engenheiro, a família mudou-se para Cambertown, em Londres, quando Gamble tinha seis anos, enquanto seu pai procurava trabalho na reconstrução na cidade do pós-guerra. Gamble deixou a escola aos 15 anos para iniciar um aprendizado de engenharia e, aos 21, estava totalmente qualificado. No entanto, ele também foi membro de um grupo de teatro amador e sempre soube que atuaria, disse ao jornal The Herald, em 2004. Ele se inspirou nos atores americanos Marlon Brando e James Dean, que ele acreditava refletir a angústia dos adolescentes. Em 1962, ele fez teste para o grande ator shakesperiano Oliver, que o tornou um dos membros fundadores da National Theater The Old Vic, ao lado de outros jovens grandes nomes emergentes, como Derek Jacob e Meg Smith. Gamble construiu sua reputação nos palcos nos anos seguintes, tornando-se conhecido em particular com sua interpretação de Galileu, em 1980, em Life of Galileu, de John Dexter. Já na década de 80, ele atraiu maior atenção com o papel principal no programa de TV Design Detective, no qual ele interpretava um escritor que sofria de uma doença debilitante na pele, cuja imaginação fornecia a única saída para sua dor. O desempenho lhe rendeu um de seus quatro baftas. Gamble também ganhou três prêmios Oliver e dois prêmios Screen Actors Guild Award por Gosford Park e O Discurso do Rei, de 2001. Gamble foi nomeado comandante do Império Britânico em 92 e cavaleiro pelos serviços prestados ao teatro em 98, algo que ele chamou de um belo presente, embora não tenha usado o título. Conhecido por possuir uma personalidade travessa, Gamble sempre inventava histórias. Durante anos, ele mostrou aos outros atores uma fotografia autografada de Robert De Niro, que ele mesmo havia assinado antes mesmo de conhecer o ator americano. Gamble pregava peças até mesmo em sua mãe. Ele revelou em um episódio do programa The Late Show que convenceu sua mãe de que era amigo do Papa. Michael Gamble se aposentou dos palcos em 2015, após sofrer problemas de memória de longo prazo. Ele chegou a revelar que seu trabalho o fez se sentir o homem mais sortudo do mundo. Michael Gamble se casou com Ann Miller em 62, com quem teve um filho. Embora nunca tenha se divorciado anos depois, ele também teve outra companheira, a cenógrafa Philippa Hart, 25 anos mais nova, com quem teve dois filhos. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais notícias a qualquer momento do dia.